Ontem a gente teve dois insights importantíssimos na live do Jay Pelosky. Vamos ver quais foram? Bom dia a todos, Roberto Atoschi, CEO da On Research. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Os mercados estão caindo mais um pouco, cerca de 0,5% na Europa, os futuros americanos 0,2% para baixo. Está pegando realmente a preocupação com o crescimento global. Hoje, tem a decisão do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde deve falar, isso não deve mexer os mercados, ela não deve trazer grande novidade. Enfim, dado que o mercado está tão preocupado com o crescimento, ontem a nossa live do Jay Pelosky trouxe uma informação, quer dizer, um call bem interessante com relação a isso, e que o mercado não está olhando. Se você olhar os índices de mobilidade e nível de restrição na Ásia, de severidade dos lockdowns, em alguns lugares está tão severo quanto na primavera de 2020, logo no começo da pandemia. Então, foi isso que derrubou, por exemplo, os PMI, quer dizer, você olhar na região toda, os PMI de serviços estão próximos de 40, 42. Então, e o que a gente está vendo agora, o que o Jay está vendo, é o começo da reabertura da Ásia, Então, isso deve levar a um crescimento global, sincronizado, aí perto do final do quarto trimestre, e indo para ano que vem. A gente já tem alguns dados de reabertura na Ásia, por exemplo, se você olhar tráfego aéreo na China, crescendo 30% mês a mês. Então, quer dizer, lá é assim, eles têm políticas muito draconianas de fechamento, quando tem qualquer pequeno foco de Covid. Então, isso levou a uma redução dos níveis de atividade, principalmente em serviço, e agora a gente está vendo a reabertura. E o outro, quer dizer, mais um call de longo prazo, é que a gente acha que tudo isso que aconteceu, quer dizer, você tem um boom de capex e a aceleração da adoção de uma série de tecnologias, deve fazer com que o crescimento nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também, fique acima da tendência, acima do potencial, não só em 2021 e 2022, mas também nos próximos anos, até 2025, e quem sabe também elevando o crescimento potencial. É isso, então, bom dia a todos, bons negócios do Dlog Trading.